As imagens contidas nesta matéria pertencem ao TGaragem.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Porsche 928 do ano de 1980 A versão GT V8 E o retorno dos projetos nos estúdios Porsche e Volkswagen Entre os anos de 1966 e 1968 O recém-impostado presidente da Volkswagen Percebeu que tinha nas mãos a maior porcentagem das ações do grupo AutoUnion E ainda tinha muita influência sobre a montadora Porsche O novo presidente resolveu dissolver o grupo AutoUnion Descontinuou a DKV e as duas montadoras subsidiárias da empresa Criando a montadora Audi Que passou a ser uma extensão da Volkswagen Para a produção de veículos de custo mais elevado Mas as mudanças do novo presidente não pararam por aí Ele percebe que o contrato de obrigatoriedade De parceria entre projetos Entre a Volkswagen Ainda firmado no governo nazi Entre os anos 1930 e 1940 Com a empresa de Ferdinand Porsche Havia se encerrado entre 1966 e 1967 Sendo assim As empresas continuaram ligadas economicamente Mas a Volkswagen, que era a mais poderosa Cessou o compartilhamento de projetos Deixando o grupo Porsche em uma situação financeira delicada Na década de 1970 A Porsche precisava de um projeto refrigerado a água Para atender um novo leque de mercado Principalmente o norte-americano A Volkswagen precisava substituir A sua linha de refrigerados a ar E a subsidiária Audi Já tinha um projeto em andamento Bastante adiantado Assim, em 1973 Os estúdios da Porsche e Volkswagen Voltaram a desenvolver projetos Em 1975 Já como modelo 1976 Sai do forno O Porsche 924 Com o motor Audi Ea 831 2.0 De 125 cavalos Em 1977 Nasce outro derivado da parceria Volkswagen Porsche Barra Audi O 928 Que conviveu com o 924 Até o ano de 1988 A unidade da nossa matéria É destinada ao mercado norte-americano É um Porsche 928 GT V8 De 240 cavalos Com torque máximo de 37 kgf A 3600 rpm E velocidade final real De 230 km por hora Aceleração de 0 a 100 Em 7,5 segundos Quanto ao consumo Ele fazia em média na cidade 4,5 km por litro E na estrada 8,5 km por litro Pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez Muito obrigado Visitem omotortudo.com E visitem o Motor Tudo Nas páginas das redes sociais Muito obrigado E um grande abraço